Daniel Sambrito Lima foi preso em flagrante quando recebia atendimento médico na UPA do bairro Promorar, zona sul de Teresina. A companheira dele, Raquel da Silva Teixeira, também foi presa. O casal do crime abordou um mototaxista identificado como Raimundo Ferreira Lima, de 63 anos, para roubar a moto dele. Só que o mototaxista, o trabalhador, reagiu ao assalto e, como ele estava com uma faca, golpeou o assaltante. Mas o acusado também reagiu, sacou a arma e atirou contra a vítima, que foi socorrida ainda, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O casal, tanto Daniel quanto a Raquel, fugiram na motocicleta. Ferido, ele procurou atendimento na UPA do Promorar, mas a polícia civil já estava à procura dele e os dois foram presos em flagrante. Bem, quando o Daniel San anunciou o assalto, a vítima estava portando uma faca e acabou ferindo no abdômen o Daniel San. O Daniel San sacou a arma que conduzia um 38 e atirou no abdômen da vítima, do Raimundo. Ele acabou falecendo no local e o Daniel San montou na moto que ele estava e fugiu com a Raquel, que é a companheira dele, até Teresina, onde ele procurou a UPA do Promorar. Daniel continua internado na UPA do Promorar, custodiado pela polícia. Ele não corre risco de morte. E Raquel levou os agentes até esta casa, também no Promorar, para entregar o revólver usado para matar o mototaxista. A moto do casal foi apreendida. Os dois devem ser encaminhados ao sistema prisional maranhense. Ele confessa, ô Daniel? Bem, ele ainda não está podendo falar, mas em face do encontro da arma, moto e confissão da companheira dele, não há mais o que se discutir. Inclusive, o ferimento bate com todos os testemunhos que nós obtivemos de que o autor havia sido esfaqueado pela vítima. Então, tudo isso, essa coincidência toda, esses fatores acabaram chegando até o Daniel. Ele está sob custódia lá na UPA? Sim, ele foi atuado em flagrante, juntamente com a mulher. Não obstante ele não ter sido apresentado na central de flagrantes, mas a legislação permite a atuação em flagrante, dependente do preso ter sido apresentado ou não na delegacia de polícia, como é o caso dele. Passa.